O concurso surgiu da necessidade de mostrar, valorizar e reconhecer o cafeicultura regional. Uma coisa muito importante aqui da região é que a gente tem café de montanha. E os produtores precisavam de um diferencial para se manter, para fazer a cafeicultura aqui ser sustentável. Esse concurso do Circuito das Águas Paulistas, ele tem um aspecto muito importante em relação à melhoria da qualidade dos cafés e oferta desses cafés para o mercado, tanto externo quanto o mercado interno. A gente tem um trabalho de treinamento dos produtores para produzir café especial. Esses produtores são treinados desde reconhecer os grãos, de fazer toda a parte de classificação desses grãos, onde ele encontra os defeitos e sabe a origem desses defeitos. Para depois saber o que leva o café até o seu ponto máximo de expressão, um ponto máximo de qualidade. O produtor começa a entender o que é um café bem pontuado, o que é um café de qualidade, o que é um café que recebe uma pontuação muito interessante, que tenha por sua consequência um valor vendido por saca acima do que o mercado oferece. O produtor começa a perceber o que é qualidade de café. A prova de café, uma prova técnica, que é essa feita em concurso, ela leva em consideração atributos que são muito importantes para o café. Aroma, acidez, corpo e doçura. Principalmente esses atributos, eles são pontuados nessa avaliação e o conjunto ou a soma total desses atributos, ou dos valores dados a esses atributos, é o que faz ser um café especial ou não especial. E desde que a gente começou os concursos de café aqui na região, a gente tem colocado o café do Circuito das Águas Paulistas entre os top 10 do Brasil.